Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, gente, vocês estão vendo aí na tela a médio e paranormal, a Tânia Macedo, que além de médio paranormal é astróloga, numeróloga e também terapeuta e analista comportamental. Isso mesmo, gente, pois é. Hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela médio paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem sempre aqui do nosso canal, que sempre nos traz previsões, informações do mundo espiritual. Então nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas por ela, falou sobre política, falou sobre o futuro do Brasil e muito mais. Então vamos acompanhar e quem quiser fazer uma consulta com ela, esse é o contato dela, exclusivo para consultas, esse WhatsApp aí que está na tela, é só entrar em contato com ela, com a secretária dela nesse WhatsApp aí e agendar sua consulta. Então vamos acompanhar e ver tudo que Tânia Macedo nos contou. Pode rodar o vídeo aí. Está tudo certo. O importante é que a gente está aqui nesse dia maravilhoso, nessa noite, da lua balsâmica, né? Porque é a lua que vai reviver e buscar dentro da gente muita coisa que a gente já não nos serve mais, só que tem que ter o cuidado. Ela vai vir com força, vai vir limpando, vai vir reestruturando tudo que a gente quer, levado agora em diante para 2023. Eu espero que a gente vá, a última lua do ano já passou, né? E agora vem essa lua e aí a gente vai ter uma entrada de ano novo aí muito boa, energeticamente. É só você estar centrado, você estar equilibrado para que as coisas aconteçam, porque não adianta a gente desejar tantas coisas, né, André, tantos objetivos se a gente não consegue ressignificar muita coisa na nossa vida, né? Isso vai ser preciso, vai ser necessário. Sabe? Sair, ressurgir das cinzas não é fácil, né, para ninguém. Então, só que vai exigir muito da gente esse emocional ser reestruturado, ser reorganizado para que a gente realmente tenha uma condição de melhora mesmo na vida em geral, sabe, André? Porque a energia vai exigir muito da gente, vai exigir muito do nosso emocional. Eu estou muito também assim, fiquei pensando, né, porque você sabe que eu também, eu trabalho com a numerologia, astrologia também, além das mesas e outras terapias que eu também, na parte profissional, profissional, e eu fiquei muito preocupada em relação também a... e também preciso atualizar as mensagens de dia 21 de dezembro. Eu não vou poder falar tudo, eu prefiro falar depois, André, porque foram mensagens assim que a gente vai entrar num cinturão, né, e a gente vai precisar... e a terra vai mexer. A terra vai se... é isso que eu estou falando, juntamente com essa lua balsâmica, com essa coisa de você se balançar, de remexer, a terra também vai. Então, a gente vai precisar ter muito, muito equilíbrio com o que a gente vai ver, com o que a gente vai... vai ser anunciado, né, então, desde já... Eu te falei que eu tinha vindo da minha reunião espiritual que eu faço com meus mentores, e... o povo sítio, né, que eles são... o que trabalha na parte da fraternidade branca e também da... do povo, também de uma linha e décima terceira dimensão, são altos... altamente... alta frequência. Então, a gente vem recebendo determinadas informações... eu não posso... Muita coisa vai passar... Não quero assustar ninguém, mas eu acho que de dia 21 em diante, a gente vai precisar ter uma estrutura emocional forte para as mudanças da terra, mudanças que virão. E... Meu, deixa eu ver você começar... desculpe, porque eu começo a ter informação também aqui agora, e aí começa... eu começo a ter que... começar a falar alguma coisa. Porque eles querem alertar muito o povo. Mas eu falo em geral, né, não é só o Brasil, não. Eles não estão me falando só coisa do Brasil, não. Estão falando coisas do planeta, porque eles são povos estelados, você sabe, de alta frequência, e eles têm a condição de fazer canalização com a gente. Alguns trabalham mesmo vindo, alguns telepaticamente, outros realmente vindo na presença. É uma reunião que a gente faz um pouco fechada, né, para todo mundo, mas a gente tem cedas informações. Então, com o tempo, devagar, né, devagar eu vou passar, também pedindo autorização. Mas essa informação do dia 21, eu... é uma coisa que a gente tem que... eu tenho que falar, né, também, alguma coisa, porque é uma mensagem para o mundo, não é uma mensagem só para mim, né. É uma mensagem que todos precisam estar atentos. Estamos muito perto, né, do dia 21. Então, dia 21 em diante, o planeta, ele vai entrar definitivamente em alta frequência. Aí vai começar a quinta dimensão, realmente, né. Muitos já estão sentindo, eu tenho certeza que tem gente que está sentindo tontura, não está se sentindo bem, calor excessivo, não pelo clima, não é isso. Uns estão sentindo frio, outros calafrios, não dormem à noite. Então, isso tudo é coisa que você vai ter que, sabe, que respirar, tentar sempre fazer uma meditação. Outra coisa também que eles falaram, quando vocês estiverem sentindo qualquer coisa, vá para a natureza, descalço, coloque seus pés no chão, sabe, e fazendo aquela respiração, respiração forte, né, para poder, sentindo que está descendo mesmo para aquele lugar da Terra. Todas as energias que não estão aguentando mais se portar. Esse mal-estar, essa confusão também, muita briga dentro de casa, muito desentendimento. As pessoas que estão falando grego, umas falam uma coisa, a outra entende outra. Isso é normal, isso é comum para essa reestruturação da gente também, né, porque como está mexendo emocional, vai mexer também na Terra, gente, na Terra, né. Então, a gente tem que estar, sabe, pessoal, a gente tem tantas notícias ruins e está começando. Eu falei do mar, que eu via barco virando, que eu vi, você lembra? Não estou dizendo aqui que é no Brasil. E aconteceu, acho que foi ontem, né, eu falei também que eu estava vendo coisas na neve. Aconteceu uma nevasta muito grande aí, que nunca aconteceu. Então, a gente vem falando, falamos o quê? Semana passada, né? Acho que dois dias depois aconteceu. Então, essas informações eu também estou tendo durante a nossa live. Eles estão aqui comigo. Eu nunca trabalho só, inclusive eu quero mandar, eu coloquei aqui uma coisa que eles mandam muito, porque a gente distribuiu para o mundo, que é amor. É isso mesmo. Eu coloquei aqui love para homenagear o seu canal, para homenagear os seus seguidores, porque precisamos ser amor, ter amor e distribuir amor. Então, eles pedem muito isso. Inclusive, irmã doce, pede demais que a gente seja sempre amor. Porque o mundo já está tão, já está tão, assim, desgastado, né? Estão com tantos problemas. Então, vamos ser melhores. Vamos com os outros, gente, com as outras pessoas. Vamos dar carinho, atenção. Quando alguém vier falar com você, você ouça. As pessoas precisam ser acolhidas. Mesmo nessa situação que a gente passa da vida tão corrida, né? Até uma seguidora minha disse assim, uma cliente disse a mim, Poxa, você ligou para mim. Quanto tempo você falou comigo alguma coisa e você ligou para saber como é que eu estou? Eu, entendeu? Então, são coisinhas assim, pequenas, que talvez não faça diferença para mim, mas para aquela pessoa que eu atendi, para aquela pessoa que eu disponibilizei de cuidar, ela não precisa também ser abandonada, né? Eu gosto muito de saber como é que a pessoa está depois do meu atendimento, se ela melhorou, principalmente a parte de cura, que você sabe que eu trabalho gratuito, totalmente de cura. Gente, é muita gente. Então, às vezes as pessoas ficam desesperadas querendo ser atendidas logo. São muitas mensagens. Eu peço que a pessoa tenha paciência com isso, porque não é assim, ligou ou ligou não. Mandou mensagem, tem que ser hoje e amanhã. Claro que eu sempre digo que eu dou prioridades à questão de saúde, né? Porque eu tenho minhas reuniões toda semana espirituais, que a pessoa é presencial, também à distância, a pessoa vem, tem macas, a pessoa aberta, são cirurgias espirituais presenciais à distância. Eles não curam só o corpo físico, é o emocional, a questão de depressão, muitas situações que as pessoas fisicamente não estão vendo, mas eles, com a sabedoria que eles têm, sabe diagnosticar perfeitamente o ponto que aquela pessoa está precisando. Não é fácil, André, porque a gente trabalha com muitas energias e o canal, ele dá uma disponibilidade maior de mensagens e atendimentos, né? Mas eu, no fundo do meu coração, eu faço tudo para atender as pessoas o mais rápido possível, mas eu exijo também de mim uma certa disciplina, né? Que eles pedem também disciplina em relação a várias coisas, né? Alimentação, disponibilidade, horários. Então, às vezes, a pessoa fala comigo de outro país, mas é seis horas, né? Como a moça me ligou, mas para eu atender na questão da espiritualidade, era muito tarde. Então, eu estou me movimentando para atender melhor, melhor esse pessoal também de fora que está me procurando. E eu quero agradecer muito também a você, André, que você está sendo uma porta para essas pessoas se curarem também, né? Então, descobri, não sei em tantos lugares e tal, mas a gente tem um trabalho muito bonito, já tem 40 anos, mais ou menos, que eu faço esse trabalho de atendimento presencial. Com a pandemia, a gente começou a fazer online, mas a gente se segurou um pouco, né? Então, por causa do grupo, né? Tem doce na minha mesa. Então, a gente precisa resumar um pouco, mas a gente voltou a atender já, voltamos a atender. E a gente está aí, né? Para servir, né? Isso que o irmão não se quer, servir ao próximo. E eles também, né? Os mentores de luz que estão cuidando tanto da terra, tanto que eles estão super preocupados com essa energia que a gente vai entrar e as pessoas não estão preparadas. Nós realmente, agora, de fato, a partir do dia 21, vamos entrar definitivamente na quinta frequência, na quinta dimensão. Então, imagine você mudar de uma frequência que nada mais lhe serve para o novo, para o diferente, porque nada vai ser mais assim, que eu vou dizer assim, uma vida da gente vai ser tranquila, normal. O mundo vai mudar. A frequência mudará definitivamente para a quinta dimensão. Então, a gente tem que procurar orar mais. Quem tiver uma religião, eu já falei aqui da outra vez, vai procurar, gente. Vá seguir, vá na missa ou em casa. Porque, assim, para mim, André, eu não sou muito de templo. Eu acho que o templo somos nós, né? Na nossa intimidade, na nossa conexão com o universo. Eu acho que o templo nosso é o maior e o mais poderoso. As pessoas têm que parar de ver uma pessoa na frente falando algo para que ela se modifique. É procurar cada vez mais no seu isolamento, na sua forma de estar só, ou em um lugar, de praia, ou em qualquer momento que ele esteja, com ele mesmo, até mesmo antes de dormir dentro de casa, refletir e pensar coisas boas. porque fica o dia todo em notícia ruim. Isso começa a partir do dia 21, né? Baixar frequência e a gente não vai... Quem ficar na baixa frequência realmente vai ser muito difícil. Se conectar com as coisas boas que a vida tem. E eles querem trazer para nós. Ah, tá. Então, a partir do dia 21, né? Dia 21 de dezembro... Dia 21, na realidade, já entramos definitivamente na quinta dimensão. Isso tudo, eu quero dizer, que são orientações espirituais, entendeu, né? Não é coisa da gente estar estudando, vendo, não. É orientação espiritual. Realmente, a gente vai entrar na quinta dimensão e a gente precisa... Precisaremos de preparo para isso. Então, já começado, desde agora, né? Conseguindo... Tentando elevar a nossa frequência, indo para um lugar, descarregando o que a gente tem, os banhos que eu já falei, né? Para que tudo ocorra da mesma forma, né? Então, muita coisa vai mudar, né? O dia a Deus que realmente ocorra. Eu não sei se outras pessoas estão tendo essa informação, mas essa informação foi dada nas nossas reuniões. Principalmente no planeta, André. No planeta em geral. Porque é todo o planeta que vai entrar nessa dimensão. E nós estamos aonde? Na Terra. Você sabe que eu acredito que existe vida. Existe vida espiritual também em outros locais. E, né? Porque eu trabalho com o povo sírio, né? Então, eu sei dessa importância que você está habitado aqui para esse mundo de expiações, de tudo que a gente tem passado, em todos os lugares, André. E outra coisa. Você vê que depois de toda essa política aí, né? das situações da Terra, do clima, que eu já tinha dito há muito tempo que ia acontecer o clima, jamais visto, né? Muita intensidade. A água, continuando. Vamos continuar com o problema da água. Contaminação. Essas coisas que a gente já falou na outra live, né? Para não ficar repetitivo. A minha maior preocupação é toda essa informação, né? Que a gente precisa se cuidar bastante emocionalmente. E a gente vai ver, vai ter notícias do planeta, das coisas se mexendo, das coisas acontecendo aí mundo afora. Não é só aqui, viu, gente? Não é só aqui no Brasil. O Brasil ainda... Nós ainda temos ainda o cuidado. Parece que Deus coloca a mão assim, porque lá fora muita coisa vai acontecer. Parece que nós vamos ser o suporte do povo que vai precisar da gente. É por isso que eu estou dizendo. O amor sonoro, a gente vai ser muito mexido. Vão precisar muito de nós, né? Do nosso povo, né? Aqui do Brasil. Então, eu espero que tudo ocorra da melhor forma e a gente eleve a frequência. Não fiquem noticiando nem coisas negativas, né? Para que a gente não entre numa frequência na egrégora, né? Da frequência inferior. sempre estarmos na frequência mais elevada possível, gente. Mais elevada possível. Por isso que eu coloquei o love aqui para poder passar, já começar a fazer minha parte. Começar a emanar já coisas boas e mandar... É isso mesmo. Ô, Tânia, vamos responder algumas pessoas que mandaram perguntas aqui. Muito amor. Aí já a gente continua com as pessoas. Essa frequência todos vocês recebam. É de coração. Então, eu vou ler a primeira pergunta. É o seguinte, Cadu Smith, ele é cantor, ele vai conseguir fazer sucesso em 2023? Ele tem se preparado, viu? Ele tem se preparado, cuidado com o contrato, viu? Leia direitinho, fica esperto. Mas vai sim. Ele já é esperto, ele já é um cara... Ah, tá. Deu uma cortadinha. Então, você falou que ele vai... No meio artístico. Vai sim fazer sucesso, mas tomar cuidado com o contrato. É isso, né? Mas a sua música também que eu quero ouvir. Tá cortando muito, Tânia. Isso. Ele olhando direitinho, analisando para não faltar nada e não dar o... Agora deu uma melhoradinha. Olha direitinho. É, melhorou um pouquinho. Mas ele está fazendo, né? Percebe bem a pessoa. Olha que pena. Melhorou? Melhorou. Melhorou agora? Não, vai dar certo. Ele ter cuidado com contratos. Ele analisar bem com o que ele está fazendo. Não fazer de qualquer jeito. Tá? Não fazer de qualquer jeito. Pela ânsia, pela coisa. Ele ouvir muito... Eu conheço ele. Depois eu mando para você... conversas e não ser de cumprida. Depois eu mando a música. Eu vou tentar ler direitinho, mas vai sim. Aí tem outra pergunta. Eu estou dizendo que eu gostaria de conhecer a música, é isso que eu estou falando. Tá. Eu amo a música. Tem outra pergunta, Tânia, sobre Valdecir da Silva. O que tem de bom para mim em 2023? Ah, mas assim... Muito sucesso, viu, querido? Valdecir, eu acho que está querendo um amor, viu? Valdecir é o amor. Eu acho que o amor é o que realmente está querendo. Vai vir... Se for amor aqui, vai vir tudo de bom para você, meu querido. É homem ou mulher? Valdecir? O coração dele está cheio de amor para dar. Ele quer um amor. Se ele já tiver uma pessoa, está muito bem relacionado. Mas ele vai conseguir sim. Aqui aparece mais alguma coisa que fosse da parte amorosa para ele. Quem quiser mandar ainda dá tempo. Tudo certo com você, meu querido. Ketrin, ou Katrin, né? Mafra Castilho, 26 de 8 de 92. Sobre espiritualidade. Ando tendo pesadelos contínuos, acho que é. Tânia, você me ouve? Hoje está complicado. Estou conseguindo ouvir? Não. Tá. Ô, Tânia, será que não é bom a gente fazer só no YouTube? Porque está cortando muito pelo Instagram. Não sei se lá melhora. Está cortando. Porque está cortando muito. Vamos tentar fazer lá. Aí eu te mando o link. Está no WhatsApp. Aí você entra. Pessoal que está vendo pelo Instagram, entra lá no YouTube. No meu canal, quem não sabe, André Pontes. É o mesmo nome aqui do Instagram. Para quem não conhece ainda. A gente vai entrar lá daqui dois minutinhos. Porque está cortando muito aqui no Instagram. A gente já vai entrar lá. Eu vou sair daqui. A gente entra lá para ver se melhora. Tá bom? Já te mando o link aí, Tânia. Tá aí. Então, vocês conferiram as informações trazidas aí pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Muita coisa ela falou, né, gente? Muita coisa bem impactante. Então, esse que está aí aparecendo na tela é o WhatsApp exclusivo para consultas. Quem quiser fazer uma consulta com ela, só entrar em contato nesse WhatsApp para obter mais informações. Nesse número, você fala com a secretária dela e pode adquirir informações aí sobre consultas. Tá bom, gente? Então, é isso. Vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Lembrando, se você ainda não é inscrito, não perde tempo não. Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho, dá o like, o joinha para não perder nenhum vídeo porque vocês sabem que aqui no nosso canal tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então, não deixa de se inscrever não para não perder nada, tá bom? E é isso, gente. E sigam a Tânia Macedo também no Instagram. Qual que é o Instagram dela? Esse que apareceu aí enquanto ela estava falando na live. Eu volto então daqui a pouquinho com mais um vídeo e não deixa de se inscrever no nosso canal e dar o seu like. Eu volto já já com mais um vídeo. Até já.